Música Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui abrir mais um recebido da minha caixa postal E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem pro mundo da Lari Bom então galerinha, eu recebi esse presente aqui da Estilo Kids Pra quem não sabe, a Estilo Kids foi o site que eu comprei a minha BB Reborn e Mirella E eles me enviaram esse presentinho e eu tô super feliz e eu quero ver qual é o presente Eu tô super ansiosa pra saber o que eles me enviaram Eu ainda não sei, eu vou descobrir junto com vocês E eu já balancei várias vezes a caixa Mas gente, não dá pra saber o que é, não dá, eu tô super ansiosa Então vamos abrir a caixa logo? Vamos lá Tá cheia de durex Ai gente, o que que será? Coloca aqui nos comentários o que vocês acham que eu vou encontrar aqui dentro dessa caixa Eu acho que é pra Mirella, não sei o que que é Mas eu acho que vai ser pra Mirella o presente E aí Eu acho que vai ser pra Mirella, não sei o que é Foi muito difícil de conseguir abrir porque eu tava com muito durex E esse papelão é muito grosso Então foi difícil pra conseguir cortar Mas eu consegui abrir e já dá pra ver um pouco aqui da caixa E agora eu vou tirar as coisas daqui de dentro Olha, eu já consegui fazer aqui um curo Galerinha, olha só o que que veio É uma coelhinha super linda Muito linda ela Ela é toda branquinha, toda fofinha A Mirella vai amar quando ela ver esse presente Ela vai amar, ela é super fofinha essa coelhinha E também tá chegando a Páscoa, né gente? Ai, ela é muito linda Veio uma chupeta também Olha só, uma chupeta Tá certo? Tá, ó Tem uma borboletinha, ela é toda rosinha E também, ó, já veio com imã E tem essa cordinha aqui Que eu posso amarrar Amarrar no bracinho da Mirella E também tem esse papel aqui Que eu vou ver agora o que que é Olha, veio assim enroladinho Esse aqui é o manual de cuidados do seu bebê reborn Da sua bebê reborn Aí aqui fala o que que você pode utilizar O que não pode O que vai estragar ela São várias dicas E também veio o manual de cuidados do cabelo Da sua bebê reborn Aí aqui fala o que que é ideal Pra pentear o cabelo dela Se pode molhar, se não pode São muitas dicas E são tantas dicas Que não dá pra eu ler agora Mas eu vou ler tudinho E também vou fazer vários vídeos Pra poder ensinar a vocês Como cuidar bem do seu bebê reborn Eu vou ler tudo E vou fazer vários vídeos Eu amei os presentinhos Essa coelhinha aqui Ela é muito fofinha Eu tô apaixonada por ela Quando eu mostrar pra Mirella Também eu tenho certeza Que ela vai amar Essa chupeta também é muito linda E o manual de cuidados Eu também amei Que eu vou ter várias dicas Pra cuidar melhor da Mirella E também vou fazer vários vídeos Pra ajudar vocês A cuidar do seu bebê reborn É, eu acho que eu vou dividir Esses presentes aqui com a Mirella Vou deixar a chupeta pra ela E vou ficar com essa coelhinha Eu vou deixar ela ali em cima da minha cama Eu tô apaixonada por ela Ela é muito fofa, gente Vocês gostaram dela? Coloca aqui nos comentários Galerinha, muitos de vocês me perguntam Onde eu comprei a minha bebê reborn E também se a Estilo Kids É um site confiável Eu já respondi em vários comentários Mas eu vou aproveitar o vídeo Pra poder falar Que eu comprei a Mirella No site da Estilo Kids E que a Estilo Kids É muito confiável Eu e minha mãe A gente não teve problema nenhum Em comprar a Mirella Na Estilo Kids Porque em todo momento A minha mãe Ela tava com alguma dúvida Ela perguntava a eles Pelo WhatsApp Eles respondiam na mesma hora Então eles entregaram a Mirella No prazo também Eles deram uma data Pra entregar ela E foi na data certinha A gente não teve nenhum problema E é muito confiável Esse site E se vocês querem comprar Uma bebê reborn Eu indico a Estilo Kids E eu também já falei aqui Num vídeo Que eu tenho vontade De ter mais uma bebê reborn E se eu comprar mais uma Se eu ganhar mais uma Com certeza vai ser na Estilo Kids Porque lá as bonecas São lindas É uma mais linda que a outra E tem vários moldes Estilo Kids Eu quero agradecer a vocês Que me enviaram essa coelhinha E essa chupeta Eu tô apaixonada Muito obrigada Um beijo pra vocês Bom, a Estilo Kids Tem redes sociais Que é o Facebook E também o Instagram Eu vou estar deixando o link Aqui na descrição do vídeo E é claro Também vou estar deixando o link Do site deles É tá aqui na descrição do vídeo Se vocês querem entrar Pra poder ver as bonecas É só conferir a descrição do vídeo Que lá vai estar o link Aí vocês vão clicar E vão direto pro site deles Galerinha E vocês que querem me enviar Algum presentinho Eu vou amar estar recebendo O presentinho de vocês Se vocês me enviarem Eu vou fazer vídeo Seja uma cartinha Um presentinho pra mim Pra Mirela Eu vou amar receber Então aproveitem E anote aqui Qual é a minha caixa postal Esse aqui Que vai estar aparecendo aqui embaixo É o endereço da minha caixa postal Então se vocês quiserem Me enviar alguma coisa É só me mandar pela caixa postal Que é esse endereço E também o endereço Da minha caixa postal Sempre está na descrição De todos os meus vídeos Então se eu não falar Da minha caixa postal Em algum vídeo É só conferir a descrição Que lá vai estar O endereço da minha caixa postal E eu vou amar receber O presentinho de vocês Bom então galerinha Esse foi o vídeo Que eu recebi Eu abri Os presentinhos Que a Estilo Kids me mandou Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá um like Se inscreva no canal E deixe seu comentário Aqui embaixo Um beijo E tchau Até os próximos vídeos Música 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 Música